Pedro Loto E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó Cais, low Ela toda de black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no rambi flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou? E eu lembro bem, era 2010 Sem Nike nos pés E eu só querendo chegar Sem cartões de quartos de hotéis Minas infiéis e malucas Querendo me dar quem tava lá Olhei aqui na foto, cê não tava lá Porque hoje cê pensa em se aproximar Oh oh, quer colar comigo porque sabe bem quem eu sou Te peguei no erro Oh oh, era só mais uma puta disfarçada Eu quero mundo tipo Scarface, entende a pegada Say hello to my little friend Mas um foda-se bem alto e eu me viro no game Eu tô bem, chamei o Costa Gold pra colar E Loto veio com um beat que era sacanagem Então escuta o som e aproveita a viagem Só não vai achando que é só massagem O rap tá virando piquenique De filha da puta e buceta e de brindes sifis Difícil quem recusa no fim das triptease, é triste T, D, S, T, não esquece que existe HIV O pior é que ouvir MC que tá afim de me imitar E não vai dar nem que se force, isso agora sim Agora entendi, que a moda adora isso aqui Querem saber até que escola atendi E esse pessoal me irrita, não tem qual Minha rima, salve pra um marechal Mais real, me inspirar E ainda essa